Eu sou a aspirante Débora, comandante de Força e Patrulha na área do Batalhão de Piracicaba. E durante todo esse feriado nós programamos operações de aumento do efetivo policial para redução dos índices criminais e também coibir os acidentes de trânsito. A operação começou na sexta-feira e vai até terça-feira com aumento do efetivo para garantir a secessão de segurança da população para que ela possa usufruir o feriado com tranquilidade.